Eu sou low profile, o que que tem pô, dá nada, dá nada, posta uma selfiezinha lá e marca aí pra você ver se eu não vou ver É que tem que aparecer, se você fizer aparecer pra mim lá eu vejo Pô, qual smite hein mano, eu acho que essa parte do smite verde é bom galera, porque tem muito stun lá, bota fé Olha lá Bota, bota Um absurdo, vi no youtube anúncio de hack pro lol, eu também já vi mano, e também achei um absurdo véi, doideira né Errou, nossa parece que eu espirrei Caramba você não tava me ouvindo não desenho, parece que eu tava mutado aqui Oi não, não ouvi não Não, eu tinha mutado aqui sem querer Nossa espirrei mano Deixa eu arrumar o bagulho aqui do discord Pra não ficar mutando Nossa, mó fome, eu já almoçava hein mano, você tomou café aí, como é que é, você nem toma Não, comi nada Pô, eu gosto de fazer todas as refeições mano, quando eu colar aí, que que eu vou tomar de café Leite Ixi boy E aí galera Não, dá uma atenção aí mano, dá uma atenção aí tropa Caralho, esse card, isso é bom Dá pra ver que ele é bom Leite com café pô Tô te entendendo legal não viu boy Não, leite com café não mano, eu só tô entendendo nessa lactose, é cafezinho Rola um café com pão, tem pão francês aí, como é que é Ah, você não toma leite? Não Tem Só se for sei lá, vitamina, esses negócios Tem de tudo aqui mano, normal, como se tivesse em casa Pão, manteiga, tem... Vocês conseguem um pate de frango? Vocês conseguem um pate de frango, God mano Ou não tem isso aí? Aí, aí tá achando que é hotel pô Mas nós faz pô, é só comprar frango, desfiar, maionese É ué, frango, maionese, pão, azeite, cebolinha, pica uma cenoura, tá ligado? Calma não pô, um patezinho A missão é coisar o frango né, essa é a missão Mas aí é que você tem que testar uns negócios novos né Os negócios novos? Ah, tem uns negocinhos de manteiguinha de canela, um negócio assim Ah, é? Legal, vou querer Manteiga de canela, mas nunca vi não Vai ablando Live cozinhando, olha lá, foda Gostei mano Vai ablando, vai ablando aí Porque eu não sei cozinhar nada mano Nem um ovo mano, uma pipoca Não, pô, não, aí sim Mas tô falando algo que você fala Caralho, você sabe cozinhar isso Tá ligado? Mas vou aprender, vou aprender Tem que aprender velho Eu quero você da cozinha também mano Imagina você cozinhar pra sua amada Mano, deve ser muito pica né Então, isso não, isso não Quero tá preparado, tá ligado? Amém Aí ó Olha o desenho Olha o desenho A cozinha é boa mano, pra fazer a live cozinhando Cozinha é bonito Legal Mano, por que que tem um Doutor Mundo me invadindo aí? Eu cozinho pro meu namorado Ó É então Meu namorado tem que cozinhar também um pouquinho Pra dar aquela É verdade que aí eles comem manteiga frita? Como assim manteiga frita? Meu namorado cozinha desde que pô Não tenho Ai, ai, ai Marquinhos Joguei demais mano Que carniça Joguei muito Caralho Aulas e palestra Online Roteano Misericórdia Eu sei cozinhar Mas não gosto de comer Pô, comer é bom demais Só que eu te entendo Eu te entendo Porque Eu sou um cara Que se eu pudesse fazer Uma refeição no dia Só Eu faria Só uma Uma refeição por dia Tá ótimo Eu queria poder ser assim Mas não tem como E Santi Obrigado pelos sete meses Mais um salve do Almumu Só hoje eu mandei 15 salve do Almumu Do Zico, sabia? Posso te dar um abraço? Vou dar até a fala aqui Pra não saturar pro 6 Ele é de seguida Valeu pelo resub, dog A Almumu tá em alta Sem fazer cuscuz Ah, mas cuscuz é só pôr lá, né E deixar moendo E sei lá Pôr uma calabresa Ovo Ah, mas Resgata Ai, ai, ai Abusada Fechada Essa é braba, mano Ai, meu Deus Quer fazer dragão Eu faço com você então, mano Ai, meu Deus Vou seguir a calda Dos caras aqui, mano Por mim Eu farmaria meu sapo Antes de vir aqui, galera Mas fazer o que, né Quer fazer logo Vamos, mano 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 Aatrox é um boneco nojento, né Mano Ele tomou o gank lá do Doutor Mundo O que que o Aatrox fez? Ele matou a Riven E matou o Doutor Mundo, mano Que boneco ridículo é a Aatrox Se você é top laner, galera Jogue em Doutorx, beleza? Boa Ô, Dezica A galera tá querendo notícia do Renatinho, mano O que a gente pode fazer? Vem um cara no meu privado Mal preocupado também Rapaziada Só falar que O Renatinho tá de boa Tá vivo Tá vivendo E ele só não tá streamando mesmo Mas não aconteceu nada com ele, não Pronto Olha que beleza Rapaziada, tá achando que ele tá Morreu? Não sei, velho Tão preocupado Tão tomando as dores, tá ligado? Mas ele tá bem Graças a Deus Nossa, se eu conseguisse dar W Caralho, velho Todo mundo não vai perder HP, mano É sério Você não quer perder HP Mas é que Bagulho de stream não é fácil não, rapaziada Não é fácil Não é fácil Mas não é É, fiz Só quem streama aí Tá ligado, velho Boa, mano O cara matou Muito bom Ficou rico Abandonou o barco Quem dera Tivesse ficado rico E o bagulho do Renatinho Não vou dar um Bagulho do Renatinho, mano É que ele começou a streamar no LOL O Renatinho, pra quem não sabe Ele streamava tíbia Ele começou a streamar no LOL Duo com o Marquim Então o Marquim Deu uma moral absurda pra ele E os números dele Tavam Tá ligado? Tavam maiorzinho Só que aí Quando o guerreiro vai streamar solo Vê que não é Tipo Não é tão fácil assim, tá ligado? Pra você Fazer seu nome Então quando os números Vai caindo Vai dando aquela desanimada Tá ligado? Então a pessoa tem que ter cabeça Pra Pra saber lidar com isso E continuar Independente dos números Sim Caralho Tá ablando, hein Dog? Abla mais, mano Você quer que o Desika Abla mais, galera? Eu tô anotando aqui Eu tô aprendendo com o Desika Vai ablando aí Deixa ele ablando Abla mais Ó O que mais? Só que ablé é bom, viu? É bom Tava precisando ablar Não, não Mas é que Eu sinto que eu Travo muito Quando eu tô ablando Eu também, mano Eu tô Mas sabe como que você vai fazer Pra você ir se soltando? Ablando Não tem jeito Ablando Ablando Você tem que ir ablando, mano Se você não ablar Não vai rolar nada, velho Igual eu ontem Trocando ideia Com meu pai No carro lá, mano Ele tava metendo Porra Mandou as E eu tinha que tomar cuidado Com o que eu ia falar Tava pensando Antes de falar Você não vai fazer isso aí, parça Você não vai fazer Esse arauto, velho Só vai embora Que você não vai fazer Esse arauto, velho Presta atenção, velho Eu sou nerd, viu Doutor Muto Eu não vou sair daqui não, mano Agora tem que tomar cuidado Com a Sinner, galera Ela tem pressão E eu não Pronto Tô vendo o arauto Opa Mano, foda-se Eu sou nerdola Eu vou ficar topside, velho Eu não tô nem aí Ah, Diana Você não é tão bobo, mano Ô, Diana Eu confio no seu potencial Você não é tão bobo, mano Eu não vou guivar isso aqui, rapaz Você ainda não entendeu, velho Mano, alguém consegue falar Quanto tempo eu fiquei nessa play, velho Quanto tempo eu fiquei aqui, velho A minha jungle nasceu já Aqui, ó Vai nascer o golem Então mais de dois minutos eu fiquei Olha lá Nasceu a jungle Fiquei mais de dois minutos nessa play, velho Não guivo, mano Não guivo Não vou guivar, mano Sai fora Só sai fora, velho Eu não vou guivar o barato Eu sou desses aí, velho Depressa, o Treva Solidão repara o meu VIP Ó o Caco ali Ó a Desica Caco, obrigado pelos 15 meses, dog É que você deu uma canetada Não foi não, Desica? Foi eu que canetei, Caco Foi eu Por que que você canetou o Caco? Dá ideia Pô, mano Vipzão Mandar que ama usar o adblock É sacanagem, pô O Caco é das antigas, o Caco é desde a época das antigas mesmo, mano Da época do Kainan, tá ligado? Do Kainan É, tô ligado, pô Bola fora, hein, Caco Eu nem sabia dessa, hein, mano Preferia nem ter sabido Sabia? Era minha hora Nem teve contato, mano Não, mas coração limpo É isso Pô, Caco Não, Jadr, ele mentiu Não mentiu Mas tem que fortalecer, pô Tá calado, tipo, meu Cri aqui Marquim, manda um salve do pica-pau Quando desmaio Te amo, Marquim Você pode deixá-o Sim, se você tem que destruir ela Ok Caramba, no silêncio fala, né mano, eu acho isso muito foda O que que rolou? Nada, só fiquei em silêncio aqui mesmo E eu senti que ele tava falando Muito pico, eu sou fã do silêncio Você não tem pra onde correr, hein Zaya Infelizmente não tem pra onde sair, dog Aceita Aquele silêncio mortal Além do silêncio falar, ele rasga também, mano Tá feio aqui, ele rasga Marquinhos, vai pra gringa? Vamos, galera Dia 3 de dezembro, aguardem novidades aí Na Twitch, no Insta, Twitter Que não vai ficar fazendo live stories, tá ligado? E se as pessoas estiverem assistindo e tiverem ideia do que o Kenzie pode fazer, pode mandar, mano Por favor, por favor Até mandar um por favor Nossa, eu acho que eu saí vivo porque eu acertei Eu acertei o slow no cara, galera E desviei do stun Joguei bem, mano Verdade, galera Alguém que já foi pra gringa, talvez Se tiver ideias aí, mano Do que que a gente pode fazer Manda, hein, mano Manda, um negócio pra nós meter o Johnny, velho Um lugar pra ir, tá ligado? Teve uma galera do chat que falou que já foi pra Orlando, mano Era uma mina Cadê? Será que ela tá no chat ainda? Alguém que já foi? É nem lugar pra ir, na real É mais... É, coisas? Ah, não é nem lugar? Criação de conteúdo, alguma coisa assim Pra criação de conteúdo, galera Natanzinho, brigadão pelo sub aí também, viu, meu lindo? Tem uma salinha no Discord chamada Ideias, mano Se vocês quiserem mandar lá Herói Por favor Você tá indo no tempo perfeito pra Nova York E aí, como é que faz pra ir pra Nova York, Bizzic? Dois segundos, pô E gulomoroló É rapidão mesmo? Ué, então dá pra colar, hein, mano Eu vou querer, meu, velho De avião Ah, vai ter que ser de avião? Tem, tem Ué, não dá pra ir de carro, não? Dá, pô, mas Vai demorar um dia Um dia inteiro? Se for, tipo assim, oito horas É suave, mano Porque ainda faz conteúdo do meu carro Um dia, né Um dia dá uma pegada, velho Um dia é foda Avião é barato lá? Tipo quanto, Bizzic? Sem dó Ô, então de boa, mano Caralho Vale, vale, mano Que isso? Tranquilo, mano Aí a viagem vai o quê? Uma hora Duas horas Suave, mano Gostei, gostei Dois e meia Por aí Vai ablando Vai ablando Dá pra jogar um TFT Olha lá Ai, queria que o Galinho viesse Podia colar, hein, Galinho Vai dar um dia Tem Orlando, tem um aquário com animais pra visitar, né? Tem o Seu World, não é? É, é o parque Mas vai em todos os parques, família Vamos lá no Aralto, hein, mano Bora lá, trocas Sai fora, Doutor Mundo Sai fora, que eu tô online, mano Olha o Aralto ficando bugado Olha o Aralto ficando bugado Marquinhos tem magoado com o Seu Silêncio Brincadeira, Marquinhos, te amo, meu gostoso Valeu, Nathan É porque você foi mal folgado, Nathan Na moral, mano Mas relaxa Daqui a pouco que nós solta aí a bomba E obrigado pelo Donato aí, Pitch Olha o Silêncio fala Não fala, mano Eu acho muito foda isso Peraí, deixa eu tocar o Aralto aqui Quero ver o shape do Kenzie Bob, eu mostro lá, mano Nós pode fazer IRL na Cade O que você acha? Falaram pra fazer live IRL no Cassino, hein, mano Aonde você mora não tem Cassino, né? Não Só Las Vegas? Não Deve ter, mano Mas aí é legal também? Pior que eu não sei não, mano Nunca fui Nem lembro Agora vai ter que me ver vivendo Meti o louco aqui, mano Tava afim de meter o louco Eu meti mesmo Fiquei com dó, não Falei, vambora Tenta aí ir em uma baladinha lá Ah, com certeza Vai meter o Johnny Vambora Kenzie Sou o Monofido Você percebeu que ele está dando menos dano Tô sentindo ele mais fraco Pra mim tá normal, mano O boneco tá o mesmo, literalmente Falta de dano eu não senti, não Desica é casado? E aí? Não, solteiro Tá pra jogo? Pra jogo Com a amada, né? Responsa Com a amada, responsa E como é que faz pra te achar? Falar com você Caso surja um interesse No Insta No Insta Mas qual que é o Instagram? Desic1 Arroba Desica1 Isso Entendi Com K mudo? D-E-A-G-Z-I-K-1 Vou mandar uma mensagem lá, então Tá interessado, dog? Não sei Sete meses Marquim, tamo junto Valeu, dezembro Obrigado pelos oito meses De sub, paizão Valeu pela braba Na live Você é cheio de gracinha, né? Vamos ver se é engraçadinho mesmo Como assim? Que gracinha que eu tô tendo? O que que eu tô fazendo? E aí? Que gracinha que eu fiz, mano? Tá doido? Vamos ver então Sai fora, viu, mano? Você já vê que essa ideia De leite mais cedo Você sai fora, viu, rapaz? Presta atenção aí, mano Vai ser pelo chat Vai ser por vocês Ixi, boy Sai fora, velho Sai fora, mano Não vem crescer pra cima de mim, não, mano Rapaz, cara folgado Moleque embaçado Seu engomadinho Mas antes de engomadinho É o Desi que jogava tiga É, ele mesmo O próprio Joguei bem e mal ao mesmo tempo Que doideira Show lotado em London Nossa, esse Fear foi pica, né, mano? Entrei na Fog Toma, faca ousada, fi Pô, tinha uma tensão De fazer uma play Tentar um pica ali, mano Eu queria dar Fear no 5 Eu consegui dar só na Riven, velho Ó o Guizão Desi que não consegue ser bom Em nenhum jogo, né? Incrível Hablas mesmo, Guizão Lembro Lembro do nick dele, no TS Guizão, full caps lock Vem cá Caixa d'água Guizão, caixa d'água Tá vendo, né, Guizão? Dá mesmo, mano? Tá rolando esse objetivo Por que o Karts Não quer dar o E dele Pra dar mais dano? Toma, meu bombom Aqui em menor que 3 Valeu, papai Mano, eu fiz Barão sem Smite Agora que eu fui ver Ali sim Obrigado pelos 4 meses De sub, viu, dog? Ou o Youngboy999 Dezembro eu tô colando E Orlando também Pra ver um maninho na cadeia Vai que topo com 6 lá É mesmo, dog? Caralho, é essa aí, ó É o Gangsta Buscou mesmo, hein, mano O Marquis já participou De guerra no Tibia? Eu só jogava pra isso Não jogava pra caçar, não, mano Bom dia É nóis Obrigado, ZDZ, mano Valeu pelo ressempit de 5 meses E o dog? Tem alguma pérola do Tibia Pra falar pra galera, hein, Desi? Eu já falei tantas Que eu acho que eu cansei E os caras devem ficar cansados também Eu falei tantas Eu tenho a mente Muito ruim, mano Mente ruim? É, pra lembrar as coisas Será, mano? Tenho, tenho Tenho As coisas que eu lembro Não pode falar, né? Esse cara me mata, galera Sabia? Ah, para de com isso Para de brincadeira Eu vi Eno Que isso, mano Não é possível, mano Mano, o cara foi embora, velho Olha esse Galinho Queria muito ver o Galinho pessoalmente Mano, dá um abraço De ele falar Caralho, Galinho Você é foda, mano Vai lá pra Sorocaba Não dá, né? É só se ele vem pra cá O que que tá acontecendo em Miami Tá rolando aí o... Mano, ele tá dando ideia Tá dando ideia Qual foi, Botura? Você vai dar uma razão de prazer stream Botura Manda mensagem pro Insta do Desica Tem essa moral? Vai desenrolando vocês dois Que eu tô no meio da live, mano É, arroba Desica1 Manda uma mensagem pra ele lá Ele vai ver Manda lá Dá uma telada aí Eu tô mora aí, Botura Nós vai colar, pô Vamos colar, mano Então dá hora que tem um cassino em Miami, mano Vamos embora Mas eu... Mas será que pode fazer live lá? Acho que não, né, mano? Não pode Pode nada E se nós ficar escondidinho? Nós ficar escondidinho, tá ligado? Já vou, Luciana Pensa Você já viu o tanto de câmera que tem no cassino? Já Ó, dá pra fazer isso aqui, ó Nossa, véi Que flash é esse, garoto? E aí dá pra ir no cassino, mano Não, é brincadeira O cara vai levar na salinha lá, né? Vai sair mais Mano, pegando a alma no jogo aos 23 minutos Que porra é essa, véi? Tô forte, hein? Marquinhos, vai de Drake e Josh Se eu não tomar cuidado, papo reto, mano Mano, olha esse cara andando pelo meio do meu time E não tomando dano, mano Que carniça é essa, mano? Obrigado que eu vou dar um jeito de pegar, né, mano? Oh, mano Voltei à toa, mas vambando Mano, você... Desiludido Vai dar ruim isso aqui, mano Melhor não meter o pé, velho Ô, cartão, não dá brecha não, mano Que flash é esse? Tá achando que não vai dar follow-up nessa carniça sua? Porra, cartão Matou um, tá bom Matou o dele, tá lindo Mano, e esse papinho aí de acabar Twitter, mano? Pois é, alguém viu essa aí, mano? Abra aí, Galinho Papinho de acabar Twitter, véi Acho que não O Elon Musk deve tá rindo lá Enquanto faz essas brincadeiras, né, mano? Pô, o cara acabou de pagar 44 bilhões, mano Acho que ele vai deixar o bagulho acabar Não, não Maluco Ele quer dar uma zoada, é meme O Elon Musk é o cara dos memes O cara tá se divertindo Certeza A diversão dele é essa, pô Acaba nunca Acaba nunca mesmo Kenzie, quero virar Mono N Alguma dica? Talvez você não goste da minha dica, rapazão Mas não vire Mono N, véi Acho que essa seria a melhor dica Sem maldade N é muito... É ruim Não tem o que falar O campeão é ruim Só vai deixar o Twitter pior? Pior como será, mano? O Twitter já não é um... Bah! Pô, mano Pior que eu falo que não, viu? Ele vai ficar melhor Também acho, véi Vai surpreender, rapaziada Também acho O cara sabe o que faz, véi Ou não, né? Ou não Não deixa pior mesmo e foda-se Ó E o LOL Imagina o Elon Musk compra o LOL I have a plan Vambora Eu subi pro gold de N Não é possível Não é possível O LOL não dá dinheiro pra ele Ele trabalha com bilha Ô, mano Mas você acha que o LOL não faz bilhão, não? Que a Riot faz, no caso? Afogado, hein, paizão Esse menino aqui é afogado Olha, 2021 O LOL fez 1.6 bilhões Você consegue ver isso? No Google Caralho, que fita Mano, que porra é essa, mano? Ah, o Riven, que porra é essa, mano? Que carniça é essa, meu brother? Que carniça é essa, mano? Mano, esses campeão aqui, mano Que não tomam dano Ó o outro andando ali, mano O campeão do cara não quer tomar dano, mano Que porra é essa, mano? Salve Salve Tudo beleza Beleza Valeu, Lorde Obrigado pelo recebe com nós, papai Mano, alguém explique esse boneco do cara andando reto E não tomando dano, mano Que porra é essa, velho? E eu tô mó forte, velho Ó a build do mundo aí, ó Acho que esse aqui que tá roubado, ó, mano Esse item em virtude, velho Ele fica auto-se curando, velho Olha isso, ó Troca esse cacetã nele, velho Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Já tá pronto Tem um assunto aqui, ó, que eu acho que divide o chat, hein? Manda a bomba Hablas Tipo assim, a maioria da rapaziada que foi demitida A maioria não, né? Uma boa parte que foi demitida pelo Musk Era uma rapaziada que ficava, tipo, postando uns tweets zombando dele, tá ligado? Tirando onda e tal Era? Era E eu queria saber se a rapaziada concorda ou não com isso, tá ligado? Concorda com o quê? Tipo assim, dele demitir É Ou acha isso exagero demais A pessoa tem que, tipo, aceitar que... Pô, tem que respeitar o patrão, né, mano? Respeito é bom Mikael, obrigado pelo resub, viu, meu príncipe Olha lá Ali que eu dividi legal Dividiu? Uhum É igual tu xingar teu chefe na cara dele Meu time tá fazendo, mano O que que meu time tá fazendo, na moral, véi? Não, o que que tá pegando com o meu time, mano? Vai pro reto, véi Meu Deus, o cara vai pegar a alma Ou eu faço um milagre lá Alma não, ancião Mas isso é o quê? Vingança? Mudou bastante Não, acho que ele só quer que... Gostei, ele manzada Mudou tudo, mano Na jungle tá mais fácil, praticamente E o lol é outro, mano E tô gostando sim Pra responder, tô Deixa eu só concentrar aqui um segundo E valeu pelo resub Toma, toma essa brabinha Seu gostoso Valeu, Renan Obrigado pelos 15 meses também É deles Giva, giva, giva É deles, é deles É melhor aceitar que é deles Porra é essa, mano? A saída me dando dano de longe, véi Por que que o Cartes tá botando a cara, mano? Giva o barato, mano Tem que saber givar, véi Salve, meu lindo Passando por uma fase péssima Só torce por mim Mas teve gente que saiu porque quis, não? Sim Teve bastante gente que saiu Mas a maioria eu acho que não queria sair não, tá ligado? Davi, melhoras e boa sorte pra você, meu lindo Valeu pelo resub Também, fi Pera aí, véi Vou ter que concentrar pra ganhar isso aqui, véi Mas tem dois inibidals Os caras não dá GG, não E o Varos tá meio emocionado ali Achando que isso é GG Mas não é não Queria ouvir a opinião do Galinho Do Galinho? Será que o Galinho aparece aqui do nada, na carro? Uai É com ele E aí, Galinho Deixa não, viu? Vai dar ruim isso aqui, véi Só sai, só sai Tá ótimo, mano Tá ótimo, mano Tá ótimo Ainda bem que eu não morri nisso aqui E o Atrox tá levando lá, tá ligado? Agora é só parar o B deles Pronto, paramos o B deles Volta, volta, volta Não toma esse engage Não toma esse engage Não toma esse engage Não luta, não luta É impossível ganhar a luta deles, galera Ai, véi A Diana não precisava ter morrido, não, véi O Atrox já tá avançando a braba Enzi, mês passado Fui mandado embora E você fez a rosinha Para mim Para consolar Agora arrumei um emprego Na minha área Boa, Riab Muito obrigado Por nada, mano Você lançou a braba, paizão Você nasceu Para vencer, beleza? Valeu pelos quatro meses aí, dog Parabéns, né? Nossa, o Riven é muito roubado, né? Que boneco nojento Pelo menos eles não levaram nada Tá ligado? Pelo menos Pronto, falei que não era GG Nós fez foi a levar a Enib Levamos o Matoi também Agora tem que parar o Baron Que jeito que eu vou parar esse Baron, mano? Que jeito, papo reto Sabia que você ia estar aí saindo Eu juro que eu sabia Que ia ser você nesse pixel Ó, o barulho deles Não tem o que fazer Bota a cara, mano Bota mais a cara Puxa ele, puxa ele, puxa ele Não é que a Diana não luta ele não, mano Puxa ele, cara Nossa, esse cara vai Ele vai correr, viu, velho Ele vai correr muito, velho E G Comp Diff? Não, né? Nem Comp Diff não, mano É a decisão do meu time, velho Tá bem trollzinho Nossa, como eu queria ter R agora e eu não tenho Mano, esse Chase aí tá sendo podre, mano Que Chase é esse, velho? Ah, tem a Soraka, pelo menos Olha o teu cara me deu, velho Fui sangue frio, hein, velho Fui sangue frio, hein, velho Demorei muito pra flasher Segurei o jogo, velho Eu dei o silence na Zaya Acho que se eu desse na Riven e mamasse Talvez era melhor Aí dava tempo de usar as Onias Mas eu ia morrer igual Mas eu queria matar Acho que se eu uso o silence na Riven Eu matava ela Faz certeza Só que eu decidi usar na Zaya Mano, olha o boneco dele Ignorando tudo e todos E indo reto Não é possível que vai dar bom, velho Ah, tá Ah, tá Vamos dar GG reto mid agora Será que dá tempo de dar GG reto mid? Eis a questão E agora? Twitterzão vai de arrasta pra cima Pode fazer o que quiser Isso é muito paia Pois é, mano Estranho, né? Olha isso, o cara nem tá full build Nem nada, mano Olha, nós tá full build a maior cota E, porra, os caras só vêm reto, velho É o novo meta aí, galera Campeão que faz Tiamat E vai buildar isso aqui Fica imortal Campeão tanque Buildando os itens novos Também fica imortal, tá ligado? Tamo sentindo na pele aí Vou mudar de música aqui Botar esse som aqui Esse aqui é o som da vitória Peraí, paizão Mano, olha isso Eu não dou dano no Dr. Mundo Ele não tá tomando dano Ah, agora ele tomou Zé Lucas Obrigado pelos 21 meses, pai Bunda no paredão Fodeu, velho A Riven faz o que quer comigo aqui, velho Ela faz o que quer, a Riven Eu não dou dano nela Bunda no paredão Mano, por que que o Dr. Mundo Não tava tomando dano no começo da luta Por mim, hein, mano Será que ele usou Anatema de mim E eu não dou dano nele Ou é o item, mano Olha isso O item deu auto cura Pra ele 4.200 Cura em aliados 3.900 Salve pro San Rafael, mano Obrigado pelos 5 meses Mano, e aí? Quem explica? Nossa senhora Bunda no paredão Mano, o time dos caras nem deu muito dano Mano, olha isso aqui É um dano bem normal Igual o nosso, né Quem deu muito dano foi o cards Mas é que eles não tomavam dano, mano Dano auto mitigado O Dr. Mundo deixou de tomar 118.000 dano O Riven deixou de tomar 109.000 dano Ela deixou de tomar, tá É isso que quer dizer Deixa eu ver mais um aqui Quero ver cura Cura em aliados O Dr. Mundo curou 3.500, tá Por conta do item um pouco Soraca esse tanto, normal Cura realizada agora Caralho, velho O Dr. Mundo curou 30k, velho Me